Lá vem mais uma família pra recamar depois da carne. Meu graça. Tá demorado o tempo aí pra escolher, irmão? Para de pão duragem aí. É, tá vermelhinha, tá bonita essa carne. Mas tá muito caro, hein? Deixa eu contar, hein? Tá cara demais essa carne. Ô, pai, deve ser essa, só não comprar. É, só não comprar, eu sei. Mas que tá caro, tá. Tá aí, gostei, menina. Isso aí. Já bem, Zé, só não comprar. Já bem, Zé, deixa esse maluco falando sozinho aí.